PSB para encaminhar. Presidente, solidariedade para encaminhar. PSB para encaminhar. Presidente, o presidente votou como partido na última votação. Senhor presidente, o PSB se solidariza ao povo brasileiro, aos jovens, aos estudantes, aos professores, às universidades públicas federais do nosso país. Me permite aqui não falar como um deputado federal, mas como um jovem de 25 anos, que há dois anos atrás era estudante da Universidade Federal do meu estado. Há três anos atrás fui bolsista de iniciação científica do CNPq e sei quanto é importante para o nosso país as universidades públicas gratuitas, a pesquisa feita nessas instituições. Por isso o PSB orienta a obstrução, é um gesto da casa do povo, em solidariedade a essas pessoas, aos estudantes e principalmente quem quer pensar no futuro do país tem que pensar em educação e a educação se faz com investimento, a educação se faz com priorização na gestão pública, que é o que a gente não tem visto no governo federal, por isso obstrução.